Não sei se já reparou, mas 2017 está aí o mesmo à porta. E se você eventualmente estiver a pensar em fazer alguma leitura juntamente comigo, fico por aí então para saber quais são os meus próximos planos de leituras. Este mês de dezembro estão a decorrer várias iniciativas de maratonas literárias e de leituras conjuntas e eu infelizmente não estou a participar em nenhuma delas porque ainda tenho várias leituras em atraso em relação àquilo que me propus fazer ainda este ano e por isso não me levem a mal, mas eu gosto de cumprir com as metas que me proponho a mim mesma. Antes de passarmos então para as escolhas que eu fiz para o ano de 2017, deixem-me só fazer rapidamente um pequeno ponto da situação em relação à conclusão deste ano. Eu ainda tenho alguns livros para concluir no mês de dezembro ou janeiro porque eu devido que eu consiga terminar, aliás, é impossível terminar estes livros até o final de dezembro. Do meu projeto Milion Livros e o livro que eu estou mesmo a terminar agora é o livro que foi escolhido para o mês de outubro, O Conde do Mundo de Cristo. Eu estou aqui mesmo a terminar o terceiro volume do livro. Estou aqui mesmo quase no fim. Depois, para o mês de novembro, eu tinha sorteado para esse mesmo projeto o livro O Paciente Inglês ou O Doente Inglês. Portanto, tenho este livro que felizmente é mais pequeno e que acho que ainda consigo terminar durante o mês de dezembro e ainda terei que ler o livro que eu tinha planeado para o mês de dezembro. O Calhamaço, Grande Calhamaço, Guerra e Paz, que não é só este volume. Este é apenas o primeiro livro, portanto, eu pretendo iniciar este livro e talvez dividir os outros livros da obra um por mês, mas veremos como é que irei fazer esta leitura porque esta obra, além deste primeiro volume, ainda tem mais estes três volumes. Em relação aos meus planos de 2016, há duas leituras conjuntas que eu gostaria de fazer, que terão de ser feitas já em 2017, obviamente. Uma delas é uma sugestão da Patti ou Patrícia do canal O Errante Literário que é do livro O Encontro Marcado do Fernando Sabino e uma outra leitura também que vai ter que ficar para 2017 é uma leitura conjunta com a hashtag EuLeioOsMaias que está a ser organizada aí por vários canais que eu vou deixar os links aqui em baixo e esta leitura foi completamente falhada porque era para terminar até o mês de dezembro. Eu era para ler aos bocadinhos, mas eu cheguei à conclusão que eu tenho de ler este livro de uma assentada e será uma releitura, será a releitura então dos maias do Eça de Queiroz. Como vêem, eu só me meto em alhadas porque isto são só calhamassos. Em relação aos livros então que eu escolhi para 2017 eu fiz uma lista e filtrei essa lista de livros que faziam parte da lista do meu projeto Milion Livros livros que também faziam parte de um artigo que foi publicado na revista Bravo no Brasil em 2011. Há um artigo num site que eu vou deixar também aqui a referência aqui em baixo que é a lista dos 100 livros essenciais da literatura mundial e também inclui nessa lista para sorteio os livros que estão incluídos na série de literatura fundamental do canal do YouTube Univesp TV. É uma série em que vários especialistas sobre literatura falam sobre obras essenciais da literatura e eu recomendo bastante que vejam esses vídeos porque são muito bons vídeos. Da minha maneira fiz então um sorteio de 12 livros para 2017 dos quais, para terem assim só uma perspectiva geral calharam dois livros de autores franceses, dois de autores italianos, um português, dois norte-americanos, dois austríacos, dois britânicos, um dos quais de origem irlandesa e um irlandês que tem a dupla nacionalidade anglo-irlandesa. Desses livros, em relação à época em que foram escritos, um é do século XIV, são dois do século XVIII, quatro do século XIX e cinco do século XX. Posto isto, vamos então às escolhas ou ao sorteio dos 12 livros para 2017. Não vou dizer por nenhuma ordem específica. Aliás, eu não sei a ordem em que vou ler estes livros. E o primeiro livro sorteado foi o livro de Vitor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, e que eu não consegui encontrar nenhuma edição em português de Portugal. Apenas consegui encontrar aqui editado um livro com português do Brasil. Portanto, se conhecerem alguma edição, por favor, deixem-me aqui nos comentários. E este livro, do Victor Hugo, como eu disse, é francês, e foi editado em 1831. O segundo livro sorteado foi o livro das Viagens de Gulliver, do escritor anglo-irlandês, o Jonathan Swift, e é um livro de 1726. O terceiro livro é um livro de 1955, o talentoso Mr. Ripley, da escritora norte-americana Patricia Hyde-Smith. O quarto livro é o livro Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, de 1719. E este livro, por acaso, também está referido no livro Porquê Ler os Clássicos, do Italo Calvino. E o Daniel Defoe é um escritor inglês. O quinto livro, se calhar, no sorteio foi o retrato de Dorian Gray, do escritor britânico com origem irlandesa. E este livro vai ser lido, se possível, se eu conseguir, no mês de janeiro, com os canais que organizam o projeto Clássico Tube. E é um livro que foi editado e lançado em 1890. Em sexto, calhou o livro O Náufrago, do escritor austríaco Thomas Bernhardt. E é um livro de 1983. O sétimo livro foi A Morte de Virgílio, do escritor também austríaco Herman Brock, que foi publicado em 1945. O oitavo foi O Moby Dick, do norte-americano Herman Melville, editado em 1851. Em nono, é um livro italiano, chamado O Leopardo, do escritor italiano Tomasi Lampedusa, de 1958. Em décimo, temos, finalmente, um escritor português, o nosso querido Eça de Queiroz, com o livro A Ilustre Casa de Ramírez, que foi um livro lançado em 1900. Em décimo primeiro, galhou o livro De Camarón, do escritor italiano Boccaccio, do século XIV. E este livro é um conjunto de novelas que foram escritas entre 1348 e 1353. E, para o último, eu deixei, assim, o livro mais desafiador, que é a série Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, como sabem, é o escritor francês que lançou, no início do século XX, sete livros desta série. E, naturalmente, eu não vou comprometer a ler os sete em 2017, mas, com certeza, que tentarei começar o primeiro livro no próximo ano. Se estão curiosos em saber se eu vou conseguir cumprir esta meta, não deixem de subscrever o canal e de acompanhar os meus vídeos. Desejem-me muito boa sorte neste meu grande projeto para este próximo ano. Vemos, então, no próximo vídeo. Boas leituras e até para a semana.